O Zé tá até bravo com você, Renato, porque você chorou tanto com esse motor... Leve esse motor logo lá. Cadê ele? Tá ali, ó. Tá pra algum lugar ali, ó. E nós aqui de novo na estrada dos Estados Unidos da América, com o meu copiloto Marlon Mielkis Sports Magrano. Partiu, então, começando mais um vídeo aqui no canal da saga dos Estados Unidos, mas esse vídeo aqui é super. GTR 34, BRZ do Renato, BRZ do Eric, BMW dos Alpa. Olha quanta coisa, hein? Galera, seguinte, tamo indo pra Drift HQ, falando em brasileiro, falando em americano, é Drift HQ, ó. É, mas isso tá explicando em inglês pra caralho, hein, Magrão? Meu Deus do céu. Galera, seguinte, tamo indo lá na HQ mesmo, tem algumas peças do Supra que eu preciso separar, que eu andei falando pra vocês aí nos vídeos anteriores, quem tá acompanhando a saga do Supra. Eu não sei se é o Renato que vai pagar, não sei quem vai pagar não, mas eu preciso de umas peças do Supra que eu tenho que levar, eu preciso. Então tamo indo lá pra ver essas peças do Supra, se tem a pronta entrega, se não tem, o que que é, eu vou mostrar pra vocês aí, mesmo que não tenha lá, mas a gente procurando saber quais peças são, dói te recomendar. Preciso ver algumas peças que o GTR 34 dele também, que o Duarte precisa pedir pra gente resolver logo esse motor ali pro Brasil que tá aqui. E também preciso pedir algumas coisas do BRZ do Renato, que é pra poder botar o carro dele logo no chão, ficar empurrável pelo menos. E também peça pro meu BRZ, olha quanta coisa, mas é isso. Então esse vídeo aqui, vocês vão acompanhar a gente lá, vendo todo esse setor de peças dos carros aí, e vamos ver o que que vai acontecer aí nas peças, a gente vai achar um dono. Então é isso, partiu lá, pra 8Q, já já nós vamos filmando tudo que vai rolar pra vocês aí. Chegamos, galera, chegamos no compound A-Z aqui do Drift 8Q. Vou passar por aqui, passar por aqui pra gente ver, é que às vezes o Duarte fica ali, ó. Fabiano tá ali? Vamos passar ali pra gente ver se ele tá ali. Duarte, eu quero ver. Ai, caralho. Prodozei aqui, que às vezes ele fica, ele tava mexendo na BMW, o outro que eu vi, ó. Não sei se ele tá aqui ainda, mas ele tava ontem. É, miserável. Bora aqui, ó, se descer aqui, eu vou mostrar um pouquinho de novo no compound. Já me familiarizei aqui, já. Olha aquele perrugem ali, né? Aquele ali, o cara faz tempo que deixou ali, viu? Bora lá, rapaziada. Bom, chegamos de novo. Mais uma vez, tu não me dá pra ficar... Ah, Zé, se você não for pra incomodar, eu não venho, Zé. Você tá ligado. Os caras tão ali, ó. Mano, essa garagem do Duarte, essa aqui é só a montagem, né? Tem as outras que já saíram nos vídeos anteriores, ó. Mas, mano, esse aqui é um projeto que eu quero mostrar pra vocês num pedacinho desse vídeo aqui, ó. Como que é o nome dessas, Zé? Então vai, rapaziada. Como chama aquela ali? A sua ali? Aquela é Mona? Tem uma... Qual que é a outra? Zé... Não, qual que é? A outra, o nome lá que você usa. Tem mais uma. A Thunder, né? Essa daqui, galera, não tem nome. Então já vai sugerindo aqui no canal. Mano, você tá entendendo aqui, BM, que é essas aqui, né, mano? Dá uma olhada. É igual que o Magrão tem lá. Que ano que é essas, Zé? Em 2016? Em 2008, em 2013. 13? Mano, Magrão, a sua é um pouco diferente, né? Essa aqui deve... Essa aqui acho que é 10 pra frente. Mano, olha esse projeto do Duarte, mano. Tudo nos mínimos detalhes esse carro aqui, ó. Do jeito que eu gosto de montar, mano. Olha isso. Esse carro aqui ele não vai usar pra bater, mano. É carro de show, só pra dar rolezão. As tampas. Olha aqui, ó. Os negócios de água. Mano, tudo. Isso aqui eu achei muito legal. Concentrado. Todos os sensores num lugar só. Mano, muito, muito louco ficou esse carro aqui. E o detalhe desse carro, que é o câmbio da... Esqueci o modelo desse câmbio. O Eduardo já fala que ele quer borboleta. E olha o escape do Vavui aqui, ó. Se liga. Amazing, Magic. Nice. Se liga aí, ó. Ele sai com o escape lá de baixo. E traz o seu escape. Mano, ficou muito louco. Sai ali na tampa ali, ó. Se liga. Projeto insano. Colocou uns exhaust aqui, ó. Pra jogar pra baixo um pouco da temperatura que acumula aqui dentro. Os vidros original. Não é a Lexan. Vidro normal. Mano, esse projeto do Duarte é muito louco aqui embaixo. Diferencial, eu não sei qual modelo é. Mas eu acho que é da M mesmo. Todo kit o Easy Fab. Se liga ali, o escape ali, ó. Sai ali, sobe e faz duplo aqui em cima. Mano, ficou muito massa esse carro aqui, velho. Muito, muito. Estão acabando de fazer ali, ó. Se liga a interna desse carro aqui, ó. Fazendo a elétrica do câmbio. Ô, Zé, que câmbio... Como é que é o nome desse câmbio mesmo, Zé? Que eu esqueço o nome? DCT. DCT, aquele câmbio borboleta. Exato. E aí o pedal ali, galera, de embreagem, ó. Que ele tá... De borboleta, ele se tornou um manual. Só que ali, ó. Esse cara, ele tá fazendo ligação dos módulos do câmbio. Mais sequencial do que... É, tipo um sequencial, é. A alavanca ali, ela é só com sensor no pedal ali, ó. Tem tipo um TPS ali, ó. Literalmente... Nice. Porque é só, ao invés de ser borboleta, galera, vai ser só na marcha. Só que vai simular ele. A embreagem vai funcionar, né? Por um sensor. Tipo o pedal eletrônico do acelerador. Mano, parabéns, Zé. Carro animal, véi. Hum, parabéns, meu. Que projeto, véi. Bota o nome aí. Vamos ver o que a galera vai pôr aí, ó. Então nós temos dois nomes. Azul é Blue. Blue Thunder. Essa daqui é Mona Lisa. E aí, já vamos opinando aqui, ó, na verde. Essa deveria ser Mona Lisa, né, mano? Agora é ela. Teria que trocar os nomes, mano. Pelo amor de Deus, mas... Galera, sugere um nome bacana aí pra apelidar aí, ó. E eu vou passar pro Duarte depois. Ali em cima tá a laranjona lá, que é aquela ali. É outra também que o bicho destrói tudo. E esse aqui acabou sendo o seu ou não? Não, eu sou Eduardo. Esse daqui é o Corvette C4, é esse, né? É, é. Esse projeto o Adam gravou no canal lá passo a passo, mano. Eu vi isso aqui. Coisa mais linda do mundo. Quem é que... Ele fez documento oposto dos americanos, né, mano? Tirou a ideia de um V8 e meteu um RB aqui, ó. Ó, os projetos dos caras são insanos. Olha aqui, ó, a platinha. Que massa. Ah, e só pra lembrar, vocês estão sabendo que o Duarte vai me patrocinar. Já até fechou lá, filha da mãe. Vai me patrocinar com uma valve cover, né? Vai, não vai? Quanto seguidor isso aqui é? Cinco mil. Filha da mãe, rapaz. Não dá nada de gasto esses caras aqui, viu? Não dá aquele... Não dá não, né, pico? Não dá não, né? Ô, Zé. Ô, Zé, você sabe que toda vez, a vida inteira eu te incomodo, mas eu sempre te agradeci, né, Zé? Com certeza. É ou não é? Esse cara aqui me ajudou de uma forma que eu já falei. Em Varje e alguma grama. Aqui foi assim, né? Cada um teve um pedacinho, mas um pedacinho tipo de floresta, tá ligado? Esse ano você vai arrebentar. Não, esse ano vai arrebentar. Vocês esperam. Então vamos lá falar de negócio? Você quer ganhar dinheiro? Então vamos lá que eu vou gastar dinheiro com você. Dessa vez não vai ser só eu. É Renato BRZ, é Renato Supra, é Magrão que vai gastar dinheiro. Hoje vai sair faturado. Zalpa. Só eu do Zalpa já dei uns dois mil dólares. O Magrão... O Zalpa tá montando dez carros agora. Não, vamos, vamos. O Zalpa locutor ainda, né? Continua montando, né, Zé? Pra nós é bom, né? O Zalpa locutor. Zalpa locutor, né? Entrou na live, a gripe de show não saia mais. Acabou. É isso, mano. E olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. I love you, Craig. É mesmo, é mesmo. É isso aqui. Como? Eu amo? É o amo ou cerveja de lara? Nice. Olha lá, olha lá. É isso aí, mano. Vamos lá gastar, então. Bom, já chegamos no corredor da morte pra mim aqui. Você é o corredor, né? Eu vou gastar do Marcelo, tem mais dinheiro, né? Então pode comprar aqui, ó. Metade da prateleira. Aqui, ó. Peças pro Zalpa. Vai pro Brasil. Vou mandar em todas as prateleiras aqui que vocês já conhecem nos meus vídeos daqui. Mas essa prateleira é que eu mais queria pegar a peça aqui, ó. Só turbina aqui, dá uma olhada. Bom, aqui é as partes mais de RB, ó. Que é o do Renato. Que ainda não vai ser tudo que eu vou ver agora. O Zé tá até bravo com você, Renato. Porque você chorou tanto que esse motor... Leve esse motor logo lá. Cadê ele? Tá ali, ó. Tá pra algum lugar ali, ó. Tá lá no cantinho lá. Eu já mostrei aquele dia, ó. Você vai ter que ver o envio pra nós, Zé. É isso que eu vim também pra nós acertar o envio desse motor pra lá. Vamos começar a separar as peças do Supra agora, cara. Eu vou ver o que ele... Muita coisa ele não vai ter a pronta entrega aqui. Daí vai ter que ir ordenar. É. Supra. O cara inventa cada uma, ó. Mas vamos acabar de pegar as peças. Depois eu mostro certinho pra você. Tem dois fazendo agora, né? Aqui. Tá fazendo dois lá? Aqui. É bom que eu já vou olhar. Eu vou dar uma zoiada lá pra poder... Ah, então tá cru ainda. É bom, né? Fazendo dois Supra. Eu vou chegar nesse nível aí. Um vai ser pra quem? Pra ganhador. Vai ser dois Supra. Ah, vai fazer aquele... Não. Tipo sorteio, né? Igual o Renato tá fazendo lá com o Skyline, mano. Quero ganhar aquele Skyline, né? Vai lá pra você ver o outro. Tá onde? Tá ali? Já vou lá mostrar. Tem essa de drip lá dentro. Vai lá pra você ver. Sério? Sério. Não, vamos lá que você vai me mostrar isso aí, então. Vai lá, abre a porta. Ah, que tá aqui dentro a pistinha? É. Vamos ver aqui. Nossa, que massa, mano. Já vou vir gravar tudinho pra vocês aqui, ó. E aí, Vata? Massa, mano. Já, já, nós vamos vir aí. Não, depois você vai lá me mostrar lá. Não vou atrapalhar os outros a trabalhar, não. Vamos gastar aqui, né? Eu gosto de gastar dinheiro dos outros. Essa aqui é umas coisas do BRZ. Depois eu vou mostrar pra vocês lá. Esse aqui é outras coisas do BRZ, meu e do Renato. Esse de baixo aqui também. Jogo de junta do carro do Renato. Eu já vou deixar lá, porque isso aqui depois é ruim de achar. E aqui tá umas peças dos Alfa. Agora nós vamos ver as peças do Supra. E vou ver sobre o motor dele que tá aqui, ó. Que lá ele falou pra vir aqui, ó. Cadê você, motor? Ah, tá aqui atrás de mim aqui, ó. Tá aqui no pallet aqui, ó. Esse aqui é o motor dele, ó. É, vai ter que ir pro Brasil. Mano, e não é que os caras montam uma pistinha mesmo aqui, véi? Caralho, que massa, mano. Olha lá os carrinhos dos caras aqui. Nossa, os caras viciados isso aqui, né? Você liga, aliás, mexendo ali, ó. Olha lá. Viciado é pouco. Tem uma mesa só pros carrinhos. Que da hora, mano. Olha? Sim. Já vou... Já vou usar o zoom. Ok? Já vou usar o lar pra terminar. Então tá assim... Ok? Se liga o carrinho. Que da hora, mano. Os caras, na verdade, fazem uma diferença. Então eu tenho que começar a montar os caras, mas... Ó, que da hora, mano. Ô, Zé, quero ver se é bom disso aqui, Zé. Vai. Não tem nem... Tocar, Zé. Tocar, Zé. Olha isso, mano. Anda melhor do que eu, até, Zé. Caralho, que da hora, mano. Olha que da hora, mano. Se liga o controlinho ali, ó. Onde é que eu fui de mão nisso? Caralho, velho. Que massa, mano. Ó. Aí, Magrão. Se liga. Quero ver se você consegue andar com isso aqui, Magrão. É um back-end, ó. Nice. Olha o vício desse cara. Se liga o controle aqui, ó. Como é que ele manja aqui, ó. Caralho, que... Ô, mano, que massa, velho, velho. Ó. Ah, que massa, mano. Caralho, mano. E todos os carrinhos aqui, é todos os que vocês têm aqui ou não? Não todos, né? Mas a maioria é os carros daqui, né? Ó o Mustang, lá, ó. Esse daqui é o do Aron, né? O primeiro dele lá. Olha esse carrinho aqui, galera, ó. O Aron tem um carrinho igual, né, mano? Vamos lá no chão. Nice. Thank you, brother. Caraca. Caralho. E ó o azulzão aqui, ó. Esse é bonito também, mano. Ganhador desse carro aí comprou um bracket de banco e ganhou o carro inteiro. Ah, esse aqui foi o sorteio? Foi. Caraca, velho. Mano. Massa. Bom, galera, vamos ali terminar de ver mais umas coisas aqui. E é isso aí. Bora, bora. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Saímos tarde da HQ ontem. Não deu pra mim ficar gravando lá, porque a gente tava na correria pra ver muita listinha de peças. Mas eu vou mostrar um pouco pra vocês e vou falar um pouco das coisas. Vamos lá. Todas essas peças aqui são da BMW do Zalpa. É todas as buchas, as barras de reforço. Tudo que precisa na parte da suspensão traseira. Pra gente não ter que ficar fazendo isso lá, eu já vou levar pronto. Mas, Eric, você tem no Brasil essas peças? Tem, tem que mandar produzir lá nos torneiros e tal. Só que isso leva um tempo. Então é mais fácil levar pronta daqui. Então, essa caixinha aqui é toda da BMW do Zalpa. Essa peça aqui é de um cliente nosso lá, de um Subaru. Aqui, ó, todas as válvulas cover, que é as tampas de válvula, ICNC animal, tensor billet e a tampa daqui do óleo. Então, essas peças aqui é de cliente, tá? Isso daqui é do BRZ. A gente compra isso daqui, ó. É um wrap de carbono, mas ele é mais grosso. Pra gente colocar na borda. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui, vai. Pra gente colocar aqui, ó, na entrada do carro. Pra poder não ficar riscando ou sujando a gaiola. Fica um negócio bonito. Então, comprei esse wrap aqui. Pra isso. Do BRZ. Vai usar nos dois BRZ, no caso. Jogo de junta do motor completo. Que é pro meu BRZ. Tá aqui também. Tudo original. Tudo original Toyota. O que mais? Aqui, vamos lá. Parafuso de volante. A capa da correia dentada transparente. Pra as polias ficarem aparecendo no motor. Aqui tá a listinha das coisas, ó. Tem brozinamento que eu peguei em reserva, que eu vou levar também. De recrutizar. Aqui, a gente tá com a borboleta. Que a gente vai trocar. Essa borboleta da bossa que a gente vai usar. Por que, Eric? Por causa disso daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só que legal essa parte das peças aqui, ó. Isso daqui é uma frange feita pra encaixar nesses TBI's aqui, ó. Que são os eletrônicos. E diminuindo o espaço pra você ter que... Imagina só. Meu BRZ, ele tem um sério problema. Que quando você coloca ele lá perto da frente do carro, não tem espaço suficiente pro mangote descer pra tercooler. Fica pegando quase que na frente do carro aqui, ó. Isso daqui é feito duas coisas. Pra agilizar o sistema de mangueira. Não usa mais. E também encurtar espaço. Mas como, Eric? Ó. Vai um anel oaring aqui. Essa peça aqui, ó. Ela vai presa junto com a borboleta aqui, ó. Então ele fica praticamente uma peça só. E aí aqui nessa parte vai essa V-bande aqui, ó. Sabe essa V-bande de abraçadeiras flexíveis? Isso aqui é um sistema novo que meu carro já tem. Então daqui já pode sair a V-bande virando pra baixo, mano. Então você solta a V-bande e tem uma borboleta aqui com essa flange animal aqui, ó. Então esse sisteminha no meu carro não tinha. Eu tava usando uma borboleta da BMW 335, que é dos N54. E agora a gente tá usando esse padrão que eles usam aqui nos Estados Unidos. Que se eu não me engano, essa borboleta é de Porsche, tá? Cayenne, vários carros da Porsche, vários outros carros que devem usar ela. Ela é um pouquinho maior a borboleta. E eu não lembro em milímetro, mas ela é maior do que a que eu tô lá com pouca coisa. E ela tem essa adaptação aqui que pra mim vai ser perfeita. Não preciso soldar mais nada na borboleta. Então esse é o sisteminha novo do BRZ também que a gente vai usar. E mais? Eu tenho o Delete Vacuum aqui, ó. Que elimina o hidrovácuo, né? Aqui é o cilindro de freio, ó. Eu vou tirar daqui pra vocês verem, ó. Olha só que peça bonita, mano. Olha isso aqui, ó. Da Chasing Base. Tem a válvula de regulagem do freio traseiro aqui, ó. Mano, animal isso daqui, ó. Olha isso. Então elimina o hidrovácuo do carro. E isso daqui, um bloco de sensor. E é isso aí, que você vai atualizar no carro. Vocês vão acompanhar nos próximos episódios, que hoje eu vou pôr o BRZ aqui pra dentro. Pra fazer isso. E a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar esse bloco pra todos os sensores do motor e somente em um lugar. Então todos os sensores vão ficar presos num lugar só. Então eu vou colocar aqui sensor de combustível, sensor de óleo, contrapressão. Seja lá o que tiver de sensor, eles vêm tudo nesse bloco de sensor aqui. Aí os fios vêm tudo aqui. E aí vai usar aerokeep do bloco até pra cá. Então isso daqui é uma melhoria que eu vou fazer no BRZ do Renato. E no meu, se der pra mexer na fiação. Mas se não, vai ser só o do Renato. É uma melhoria, é um negócio mais acessível dos sensores. E é isso. Tudo isso daqui, galera, vai ser uma atualização no meu projeto. Pra quando eu começar a finalizar o carro do Renato, a gente fazer se ele autorizar as mesmas. Só que é caro. Isso daqui é quase mil dólares. Isso aqui é barato. Mas isso daqui é quase 600 dólares com completinho. Então são melhorias que custam muita grana pra poder fazer. Então assim, o do Renato eu já tinha espelhado todo o que tinha no meu carro. Eu tinha espelhado as borboletas, o sistema da personalização, porque tudo é funcional. E no começo o Renato não queria gastar muito também. Então tudo que eu tava fazendo eu fazia em duplicidade. Vocês lembram da saga. Então tem muita coisa que o carro do Renato vai ficar desatualizado. Porque não tem necessidade de fazer novamente. Mas sim uma questão de melhoria que eu quero fazer no meu carro. Então aqui eu posso mostrar mais ou menos pra vocês. O vácuo aqui não vai ter mais. Vai ser tudo eliminado isso daqui. E vai usar o Delete Vácuo, que é o cilindro da Chasing Base. Ah, mas Eric, funciona? Desse jeito? Funciona. Só que é uma peça original grande. E eu quero diminuir ela, colocar uma pecinha menor. Pra ficar mais compactado e ficar bem racing. Tem muita coisa que eu já vou usar de melhoria pro carro do Renato. No caso do kit ângulo do antigo. Já tá lá separado pra usar a melhoria do antigo. Mas a melhoria que eu andei fazendo. Então muita coisa do Renato vai ter sorte. Porque não vai sofrer igual eu, porque eu já tô todos aleijados, os erros do carro. As melhorias do carro. Então algumas coisas vão ser já alteradas. E algumas coisas vão ficar no sistema antigo aí. Porque é o que vai funcionar. E se o dia ele quiser fazer essas melhorias igual eu tô fazendo. É só ele comprar essas novas peças pra melhorar. Precisa? Não. Mas é uma melhoria que você vai ganhar. Vai ganhar tanto na performance do carro, quanto na dirigibilidade. Mais ou menos isso que eu queria explicar pra vocês. Bom, então tá todas as peças aqui. Tem muita coisa aqui ó. Que é do Renato. Aqui tá. Tem muita coisa aqui que é do Renato Garcia. Que eu já vou deixar preparado pro meu carro. Eu vou pôr meu carro aqui dentro no próximo vídeo. Eu vou preparar a suspensão traseira. Já vou fazer a mesma preparação do meu carro. Já vou deixar pronto pro carro do Renato. Pra quando eu só quiser eu só coloco. Eu não tenho que ficar regulando tudo de novo no ponto zero. Que eu já tenho a referência do meu carro. Então muita coisa eu já vou preparar pro carro dele aqui também. E vai ficar guardado no trailer. E assim que eu conseguir eu vou colocar a suspensão no lugar lá. É isso. Então tá aqui todas as peças que eu fui buscar dentro de fio. Agradecer o Duarte mais uma vez aí pela correria. E provavelmente vem novidades aí na parte de mecânica desse carro. No vídeo anterior aí vocês viram que deu um biózinho no bloco lá. Eu comentei com vocês lá. Isso aí não vem ao carro. Que a gente tá pegando outra solução. Então é isso. Já vai deixando o like se inscreve no canal. Se inscreve. Comenta bastante aí o que vocês acham. Se vocês vão acompanhar como é que vai ficar esse carro. Nos 30. Já era feito tudo do bom e do melhor. Mas as melhorias agora vai ficar mais ainda. Então é isso. Tudo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.